Música Olá, está começando o UFSC Entrevista. No programa de hoje nós vamos conversar sobre o UFSC, o Instituto Federal de Santa Catarina. Vamos falar sobre os cursos oferecidos no Campus Florianópolis Continente, que fica na região continental da capital catarinense. Nossos convidados são Nelda Plentes de Oliveira, diretora-geral do UFSC Florianópolis Continente, e Andréa Dallapossa, coordenador de extensão e relações externas da unidade. Muito obrigado pela presença de vocês. Para começar, eu gostaria de pedir a você, Nelda, que contasse um pouco para quem está assistindo o que é o UFSC, como surgiu e como surgiu o Campus Florianópolis Continente. Nós que agradecemos pelo convite. E o Campus Florianópolis Continente, ele foi inaugurado em agosto de 2006, naquele espaço que era antigamente uma escola comunitária, que no governo Fernando Henrique Cardoso funcionava de uma forma que o governo cedia o terreno e a construção para a iniciativa privada, em troca, ela deveria ofertar vagas gratuitas para a comunidade. O acordo era que seria 50% dessas vagas. Isso nunca aconteceu. Então, o patrimônio da União retoma essas escolas comunitárias. Isso aconteceu não só aqui em Santa Catarina, mas em outros estados no Brasil. E como o Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina, hoje Instituto Federal de Santa Catarina, tinha um estudo de mercado apontando para a área de que turismo precisava ter cursos de formação, precisava de cursos técnicos nessa área aqui na região de Florianópolis e a Grande Florianópolis, a então reitora do Cefete Santa Catarina aceitou a oferta do Ministério da Educação para que o Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina assumisse o campus continente. Como havia já uma pesquisa apresentando índices de baixa qualificação profissional na área de turismo, esse campus nasce com a vocação de trabalhar com apenas um eixo tecnológico. que é turismo, hospitalidade e lazer. Então todos os cursos ofertados no campus, eles estão relacionados à área turismo, hospitalidade e lazer. Certo. E quantos cursos são oferecidos atualmente nessa unidade? Então, Bruno, são ofertados atualmente, para o ingresso 2013-1, dois cursos superiores em tecnologia e são cinco cursos técnicos. Temos o técnico em eventos, técnico em panificação e confeitaria, técnico em gastronomia, técnico em guia de turismo. São quatro, né? Quatro técnicos. Quatro técnicos. Então, temos quatro cursos técnicos para o ingresso 2013-1 e dois cursos superiores em tecnologia. Gastronomia e hotelaria. Gastronomia e hotelaria são novidades, né? São os primeiros cursos superiores do nosso campus. No total, para 2013-1, então, o campus Continente está ofertando 216 vagas. Todas voltadas ao eixo que a Nelda colocou anteriormente. Turismo, hospitalidade e lazer. Certo. E todos esses cursos são gratuitos? Correto, Bruno. É importante esclarecer e o IFSC faz um esforço nesse sentido de esclarecer à comunidade que a rede IEF, os institutos federais, trabalham com cursos gratuitos. Nenhum curso depende de mensalidade ou nenhum outro tipo de taxa. O que o aluno paga para o ingresso é uma taxa de inscrição para o processo seletivo, né? Que pode ser um exame de classificação, no caso dos cursos técnicos, ou um vestibular, no caso dos dois superiores que nós mencionamos. Para esse ingresso 2013-1, nós temos os dois superiores que a taxa de inscrição é de R$ 40,00. Para os técnicos, a taxa de inscrição para o exame de qualificação é R$ 35,00. Só para esclarecer, então, o que difere um curso técnico de um curso superior, nesse caso? Quando vocês falam que agora vai ter oferta de dois superiores, né? E os outros são técnicos. Na prática, o que isso difere? O técnico, ele é um curso de nível médio. É um técnico de nível médio. Os cursos, eles são subsequentes, ou seja, o aluno tem que ter o ensino médio completo. E os superiores são cursos após o ensino médio, só que é superior. E o técnico, ele está no mesmo nível do ensino médio. Só tem, então, uma proposta diferente do ensino médio convencional, né? Isso, e a qualificação deles e o exercício da profissão é diferenciada. Então, o curso superior, ele tem a ideia do curso superior, ele trabalha muito mais com planejamento, com gestão, com a ideia da supervisão da atividade profissional, quando o técnico trabalha muito mais na execução daquela atividade profissional. É muito mais prático que o superior. E em relação ao ingresso no IFSC, como que funciona? O processo seletivo, ele é como o vestibular comum ou ele é diferenciado? Ele é diferenciado. O exame de classificação, que é no caso para os cursos técnicos, ele não seleciona ou ele não exclui os alunos, os candidatos. Ele apenas classifica. Então, o melhor colocado, o segundo e assim por diante, mas independente da nota que o aluno tire na prova, ele está classificado. E ele pode ser chamado, dependendo do número de vagas que tem no curso. Já o vestibular é seletivo, ele tem uma nota de corte, assim como o vestibular da Universidade Federal, da UDESC. Então, tem redação, ele é um exame, é uma prova bem mais completa e ela tem também a nota de corte. Essa é a diferença de que um só classifica e o outro seleciona. Com relação às vagas, para esse ingresso, nos técnicos, tanto técnicos quanto tecnólogos, são ofertadas 36 vagas para cada curso. Sendo que nos superiores em tecnologia, no caso hotelaria e gastronomia, 50% das vagas são para o vestibular e 50% através do SISU, que utiliza a nota do Enem. Certo, no próximo bloco nós vamos continuar conversando sobre o Campus Florianópolis Continente, do Instituto Federal de Santa Catarina, mas agora nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos.